Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho sobre clima e vegetação. A gente observa o mapa. Nós temos aqui um mapa das regiões áridas e semiáridas do mundo. Vamos analisar esse mapa. A gente observa as regiões áridas, por exemplo, no norte da África, o deserto do Saara. A gente observa, por exemplo, na Austrália. A gente pode verificar o coração seco da Austrália, a sequência de desertos, o deserto de Vitória, por exemplo. E a gente observa aqui na América do Sul também a presença da própria Patagônia. A gente observa as regiões semiáridas. Se você observar a legenda do mapa, você vê também em destaque o semiárido brasileiro. E uma outra sequência aí toda mostrada a partir das latitudes. Você vê a linha do Equador, você vê os dois trópicos e a latitude de cada um deles. Pois bem, analisado o mapa, vamos à nossa questão. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. A gente observa que a razão principal para que o Brasil não tenha a presença de desertos, áreas em desertificação nós temos muitas, inúmeras, mas nós não temos desertos. Um dos fatores que impedem a formação do deserto é a relação entre o Oceano Atlântico, a Floresta Amazônica e a Cordilheira dos Andes. Aí nós temos a teoria dos rios voadores. A umidade vinda através das massas de ar do oceano, ela é absorvida pela floresta. E essa floresta joga essa umidade na forma de massas de ar contra a cordilheira, a Cordilheira dos Andes, que é uma barreira orográfica, que devolve para essa região da América do Sul, que vai desde Cuiabá até Buenos Aires, ocupando grande parte aí do centro-sul brasileiro. Se você olhar a região do trópico de Capricórnio, você vai perceber que, por exemplo, no sul da África, cortada pelo trópico, na Austrália, cortada pelo trópico, nós temos áreas de desertificação. E aqui no Brasil nós não temos. Por quê? Por conta da relação da Amazônia com o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Andes, que proporciona a distribuição de chuva nessa latitude, nessa região do Brasil. Então, fica claro, fica evidente, que a manutenção da floresta amazônica é a garantia de que essa região não irá se tornar um deserto. É o único fator que impede a formação de desertos nessa região tão importante para a América do Sul, porque é a região que concentra a maior parte do PIB, da produção de riqueza, tanto do Brasil quanto da América do Sul. É chamada, inclusive, de quadrilátero da sorte. Essa região de Cuiabá até Buenos Aires, que ocupa grande parte do centro-sul brasileiro, que tem toda essa riqueza que a gente colocou, é classificada como quadrilátero da sorte, porque é a região que não é deserta nessa latitude, por conta dessa relação que a gente descreveu. Amazônia, Oceano Atlântico e Cordilheira. Portanto, a alternativa A está eliminada. B, predominância de altas pressões atmosféricas. Quando a gente relaciona a questão da pressão, se nós temos uma alta ou uma baixa pressão, nós temos a questão da chuva. Nós temos a dispersão ou a formação de chuva, que não necessariamente é isso que está sendo mostrado aqui. Alternativa C, influência de umidade das áreas florestais. É justamente o que nós estamos colocando. É a influência da Amazônia que impede, como principal área florestal, maior floresta tropical do mundo, a formação dessas áreas desérticas aí no Brasil, aí nessa parte da América do Sul. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, essa relação direta com a nossa floresta. D, predomínio de correntes marinhas frias. É claro que as correntes marinhas são moduladoras de calor, é claro que elas têm influência direta na temperatura, na umidade, mas o que impede o processo de desertificação descrito é justamente a relação que a gente propôs agora há pouco. E para finalizar, a alternativa E, ausência de massas de ar continentais. Falso até porque nós temos a massa tropical continental, que tem forte influência nessa região. Porém, não o suficiente para desertificar essa área, já que a Amazônia cumpre um papel de dispersão, de distribuição de chuva em todo esse contexto aí que foi analisado. Portanto, a alternativa correta, mais uma vez, repetindo, alternativa C. Valeu, turma. Até a próxima questão. Tchau. 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 Tchau.